Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BPVTV2. Eu sou o Leonardo Campos e você está no BPV News. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma função que tem no YouTube que muitas pessoas desconhecem. É esta função aqui na hora de compartilhar. Eu estou aqui em um vídeo e repare que esse vídeo está em andamento, ele está aqui na parte de 39 segundos do vídeo. Então basta você vir aqui em compartilhar, clica aqui e vão aparecer aqui as redes sociais e vai aparecer esse código aqui. Se você copiar esse código e compartilhar com alguém, a pessoa que clicar nele, ela vai ser direcionada para este vídeo desde o início. Mas quando você marca esta janelinha aqui, início em 39 segundos, veja que o código foi mudado. Então basta você copiar esse código aqui e compartilhar. Que automaticamente a pessoa que clicar neste código aqui, ela vai ser direcionada diretamente para esta parte do vídeo. O vídeo vai começar já em 39 segundos. Isso aqui é muito bom quando você, de repente, você viu um tutorial e certa parte do tutorial te interessou e você quer compartilhar com um amigo. Que de repente está passando pelo mesmo problema. Então você já compartilha e a pessoa já vai direto no ponto que vai estar falando sobre o assunto. Esse foi o BPV News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí aquele like, compartilhe esse vídeo, adicione aos seus favoritos também. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder as novidades que estão por vir aqui no BPVTV2. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no BPVTV2.